O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 16 horas e 30 minutos de segunda-feira para atendimento de ocorrência de incêndio em residência à rua Inácio Novaes Fonseca, bairro Salatiel, em Caratinga. Conforme Sargento Correa, solicitante havia informado que aos fundos do imóvel onde ele morava, uma residência estava em chamas. Equipes chegando ao local verificaram que as chamas estavam aos fundos desse imóvel, queimando móveis da varanda e cozinha. Militares realizaram o trabalho de combate às chamas e rescaldo da área. Ninguém ficou ferido. A gente, ao chegar no local, a residência estava toda fechada e realmente havia chamas saindo na parte superior, de um corredor do lado do apartamento. A gente chamou, bateu na porta e tinha um garoto dormindo lá dentro da casa. A gente pediu ele para abrir a porta, a gente deu o retorno e, na verdade, era a varanda da residência, onde a mãe desse rapaz utilizava um fogão a lenha e, provavelmente, um tronco em chamas rolou e incendiou o restante de madeira que se encontrava no chão. Aí, esse fogo se alastrou e queimou alguns móveis na varanda e na cozinha, mas a gente conseguiu debelar um incêndio rapidamente, coisa de 10 minutinhos. A gente gastou uns 500 litros de água. Foi possível observar se teve algum dano em alguma estrutura do imóvel? Não, não. Não comprometeu a estrutura. A gente não aciona a perícia porque não teve óbito, não teve perdas maiores. Só demos prosseguimento para a finalização do incêndio mesmo.